E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E pro vídeo de hoje eu escolhi um dragão muito aterrorizante que muita gente gosta e acabou se tornando um ícone aí nas séries da franquia. Como vocês já viram, esse dragão é o suspiro da morte, então antes de começar a falar sobre ele, como sempre aqui no card eu vou tá deixando anexado todas as temporadas dessa série, pra quem quiser dar uma conferida depois. Não esquece de me seguir lá no Instagram e de fazer parte do meu servidor no Discord. E é isso, e sem mais enrolação, vamos pro vídeo, que hoje vocês vão conhecer tudo sobre o suspiro da morte. Bom galera, em primeiro lugar, uma coisa que eu queria falar pra vocês é em relação ao nome. Muita gente conhece ele como suspiro da morte, já outros por morte murmurante. E a comunidade acaba confundindo um pouco isso, porque alguns acham que o nome tá certo e o outro tá errado. Mas na verdade não. Esses dois nomes estão corretos, ou seja, independente da maneira que você chamar ele, vai tá certo. E isso é muito comum em todo como treinar o seu dragão, onde uma espécie passa a ter duas ou mais denominações. E um grande exemplo disso é o rouba-ossos, que é conhecido por ter quase quatro nomes diferentes. O suspiro da morte é um dragão que foi criado desde os primórdios da franquia, e teve a sua primeira citação lá na cena em que o Soluço leu o livro dos dragões, no primeiro filme. Mostrando pra nós que ele já era muito temido pelos vikings, sendo considerado um dragão muito perigoso. Logo após, ele teve uma aparição mais longa lá no curta-metragem O Livro dos Dragões, onde conseguimos um pouco mais de informação sobre ele, pois foi mostrada sua feição e um pouco das suas características. Em seguida, um tempo depois, o suspiro da morte voltou a ser relevante e participou das séries, aparecendo inicialmente em Dragões Cavaleiros de Berk, indo para Dragões Defensores de Berk e finalizando em Corrida até o Limite. Ele foi mostrado lá nos quadrinhos da franquia e apareceu em diversos jogos de como treinar o seu dragão. Resumindo, podemos chegar à conclusão de que o suspiro da morte teve uma certa importância na história, já que foi apresentado em diversos momentos da saga. Uma das coisas que me chama mais a atenção nele é a aparência, se assemelhando muito ao Grito da Morte. Esse dragão tem um par de olhos brancos esbugalhados, um rosto cheio de espinhos e seis fileiras de dentes giratórios, além do arco de dentes principais que ficam curvados para fora ao redor da boca. Todo o seu corpo é fino e longo, com espinhos vermelhos que vão da cabeça até a ponta da cauda. Sua coloração é com base no verde escuro, com algumas partes em verde claro. Um detalhe importante é que ele não possui pernas e o seu par de asas é um pouco pequeno em relação ao seu tamanho em geral. Na sua forma adulta, o suspiro da morte pode medir aproximadamente 28 metros de comprimento, sendo classificado como um dragão de porte grande. Ele tem um conjunto de habilidades bem legal, onde se baseia quase totalmente nas capacidades que a sua boca tem. Uma delas é a capacidade de se movimentar rapidamente nas escavações. Devido aos seus dentes, esse dragão consegue cavar com muita facilidade túneis debaixo da terra, se locomovendo com muita rapidez. Essa capacidade dele de cavar um bom caminho no subsolo pode ser chamada de efeito de vácuo. Outra habilidade bem interessante apresentada pelo perna de peixe é que esse dragão consegue disparar espinhos de qualquer lugar do corpo. Revelando que mesmo sendo capaz de disparar os espinhos, ele ainda assim faz parte da classe rocha. O seu poder de fogo é um detalhe muito importante de se comentar, pois ele consegue soltar um enorme fluxo de fogo constante, que atinge longas distâncias. Porém, pelo que foi mostrado, esse poder não é o seu principal, mesmo sendo muito forte. Esse dragão consegue girar seus dentes de maneira oposta, resultando em um barulho terrível e estranho, que junto com o barulho do solo, avisa para quem estiver por perto que naquele local há um morte murmurante chegando. Embora tenha um corpo bem fino, ele ainda assim é conhecido por ser muito resistente, podendo aguentar vários ataques em conjunto sem sofrer nenhum tipo de ferimento. Foi mostrado que nem mesmo o disparo do Fúria da Noite é capaz de machucar ele. Sua inteligência também é um ponto forte, porque ele utiliza vários fatores para se locomover no subterrâneo e ataca apenas no melhor momento, meio que rastreando seus inimigos. Seu par de asas, como eu disse, é um pouco pequeno, dificultando ele na hora de voar. Porém, para ajudar a si mesmo, ele é capaz de realizar movimentos em forma de círculo, com o intuito de voar mais rápido. E isso só é possível por conta do seu corpo extremamente flexível. O suspiro da morte provou ser realmente muito assustador, principalmente pela sua aparência diferenciada. Afinal, esses dragões se parecem muito com o Grito da Morte, como eu disse lá no começo do vídeo. Não apenas na aparência, mas também em questão das habilidades. Todo o seu comportamento é singular e lá no Livro dos Dragões foi mostrado que esse dragão é extremamente perigoso, porém o que quase ninguém sabe é que quando são crianças, ficam mais agressivos do que na versão adulta, pelo motivo de que ainda não controlam totalmente o seu poder. O Morte Murmurante fica a maioria do tempo em cavernas, criando enormes túneis para facilitar a sua passagem no subsolo, revelando para nós que seu habitat natural são as cavernas e lugares escondidos, que de preferência não tem a luz do sol. Uma das fraquezas dele, assim como o Grito da Morte, é a vulnerabilidade a diversos tipos de luz. Então meio que eles não conseguem realizar um ataque ou voar quando são afetados por algum tipo de luz forte, pois vai acabar atrapalhando a sua visão. A explicação para isso é que como moram em cavernas, seus olhos ficaram sensíveis demais, e isso acaba sendo um pouco negativo para ele. Outra fraqueza bem legal é que mesmo possuindo várias fileiras de dentes, ele não consegue morder metal fundido, dificultando ele na hora de atacar um alvo protegido com esse material. Uma curiosidade é que quando algum intruso invade a sua caverna, ele irá fazer de tudo para tentar expulsá-lo da maneira mais rápida possível. Na maioria das cenas que ele apareceu, foi mostrado também dois ou mais exemplares dessa espécie, revelando que esses dragões não estão em extinção. Em relação ao seu treinamento, foi falado que para treinar um suspiro da morte, é preciso tomar muito cuidado, e a melhor maneira de fazer isso é tentar cuidar de um filhote da espécie, mesmo sendo duas vezes mais perigoso. Algumas hipóteses também podem ser levadas em consideração, como por exemplo tentar capturar esse dragão e tentar conquistar a confiança dele. Embora seja muito difícil, afinal ele é agressivo e destrutivo por natureza. No curta-metragem, foi falado que a maneira mais fácil de ganhar a amizade do suspiro da morte é escovando os dentes dele. Isso é meio contraditório, né? Mas tudo bem. A verdade é que existem muito mais maneiras de treinar o suspiro da morte, e essas que eu citei foram apenas algumas. Em sua versão asa de titã, ele fica muito diferente, aumentando ainda mais de tamanho e ganhando mais fileiras de dentes. Todos seus espinhos passam a ter uma coloração com base no azul escuro e também ficam mais afiados. O seu par de asas ganha uma coloração roxa, com alguns detalhes em azul brilhante, e também fica um pouco maior do que o normal. Seu corpo, em geral, passa a ter uma coloração marrom, e todas as suas habilidades ficam mais fortes, lembrando que em cada jogo, essa versão dele pode ser diferente uma da outra. Bom, pessoal, e aqui se finaliza o episódio 2 da terceira temporada do Guia dos Dragões, e espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre o suspiro da morte. Se você gostou e quer que eu continue fazendo mais vídeos dessa série, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Antes de sair, coloca aqui embaixo nos comentários qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio, e não esquece de assistir os outros vídeos do canal. Tem muita coisa legal que vale a pena você dar uma conferida. É isso, fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!